Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nete, criadora do canal Pequeno Paraíso e hoje vou mostrar para vocês essas novidades. Bom pessoal, essas plantinhas eu comprei na terça-feira. Olha essa bromélia, gente, que coisa mais linda. Nossa, mas eu tô apaixonada por essa bromélia. Vi ela lá na floricultura aqui da minha cidade e não deu outra. Trouxe ela para casa, mais uma para coleção. Ela é muito linda, né gente? Olha só. Quem não se apaixonaria por uma bromélia linda dessa? Linda, linda. Olha os detalhes, rica nos detalhes. As bordas rosa, muito linda. E aí pessoal, aproveitando o vídeo, vamos mostrar as outras novidades. Aqui, essa linda crássula, linda, linda. Ainda não tinha dela. Essa é muito linda, tô apaixonada nela. Vou fazer um mix, botar umas quantas junto, vai ficar lindo. Aí pessoal, comprei essa lindinha aqui também, que é uma violeta rosa, muito linda. Violetinha. Também adoro violetas. E essas pitititinhas aqui, ó. Olha que coisinha linda. É um senécio, lindo. Lindinho. Logo mais, estarei botando num vaso maior, para dar mais espaço para elas crescerem. Aqui tem uma outra, que mais parece uma graminha, variegata, muito linda. Também me apaixonei nessa plantinha. Eu já tive uma dela, mas não tive sorte. Com ela, morreu. E agora estou tentando pela segunda vez. Aqui tem mais uma, pessoal. Essa lindinha aqui. Muito fofinha. Eu não sei qual que ela é. sei que é muito lindinha, variegata. Acredito que seja um eônio. Quem souber o nome aí, por favor, deixa nos comentários. Ficarei muito grata. Olha como ela é lindinha. Então, pessoal, como não poderia ser diferente, né? Tenho aqui um cacto. Esse também é o segundo que eu estou tentando. E é uma milária plumosa. Ele tem vários filhotinhos ali, ó, nas bordinhas, tudo ao redor dele. Tem os filhotinhos. Olha como está fofinho esse cacto. Espero que dessa vez eu dê sorte. É a segunda vez. Ele realmente está muito lindo. Então, pessoal, como a gente gosta muito das ornamentais, aqui tem uma maranta. Lindinha essa maranta. Dessa não tinha ainda, tenho outras, mas dessa aqui eu não tinha. Mais uma para a coleção de maranta. Está meio ajudadinha ali as folhinhas. Por quê? A dona da floricultura tinha ido viajar de férias e deixaram lá fechadas, pobrezinhas, sem água. Mas agora eu vou cuidar dela e ela vai se recuperar. Acredito que daqui a um mês ela vai estar muito linda. Amo marantas. E, por último, a nossa lindona. Begônia. Linda essa begônia. Essa não tinha a primeira vez que vou cultivar ela. Muito linda. Muito linda. E tenho outras begônias, mas nenhuma igual. Todas são diferentes. Então, pessoal. Nosso vídeo hoje é curto, só para mostrar as novidades. As minhas plantinhas lindas. As minhas bebês, que eu amo por demais, essas plantinhas. E é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau.